Continuando com as edições aqui turma, hoje o dia foi bem cheio, nós estamos agora editando aqui o vídeo para vocês do gado de leite lá da Expo Inter, então vocês vão ver agora o galpão de gado leiteiro, cada vaca absurda, cada vaca enorme, muito leite, tem vaca lá até de 80 litros de leite, qual vaca será que tem 80 litros de leite, será que vocês sabem? É isso aí, descobram agora no galpão da Expo Inter, gado leiteiro, vamos lá, curtam o vídeo. Aqui no outro galpão turma, gir leiteiro, gado gir leiteiro, agora é um galpão, se eu não me engano, de gado de leite, saímos do gado de corte e entramos agora no gado de leite, gado leiteiro. Esse galpão aqui agora é só de leite, vamos ver os outros gados de leite aqui. Vamos lá, esse aqui é o holandês, quem conhece aí, olha os bezerros aqui, as medelhas, gado holandês. Continuando aqui, gado leiteiro, gado holandês. E aí, olha a vaca, olha que linda. Aqui nós temos a holandesa, olha que vaca absurda de grande, meu Deus do céu. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Olha, tanto de leite que essa bicha não está aí. Hora, tanto de leiteiro, gado holandês. A gado holandês. Vou jogar outra. Eita! Muito bonita. Cabanha tucunada, hein? Tucara, hein? Santa Clara, vamos lá, lindas aqui, olha o tamanho dessa vaca, holandês também, muito grande, muito bonito, tem até fumaça do peito da vaca, muito grande ela, olha o tamanho dessa húmus dela, olha o tamanho quase a vaca, vou olhar aqui, não sei se dá pra ver direito, peraí, grande, grande, e aqui as vacas vão andando igual gente, no meio da turma, tanto gado que tem, olha o gado holandês, eles estão secando o gado, olha só, olhando o tratamento, olha, holandês também, é, gado holandês aqui, essa é monstra, é muito grande, é muito grande, nossa, holandês também é o gado, aqui a família toda trabalha, né, no negócio, independente de ser homem ou mulher, pega no chifre do boi, uma vaca, tudo bom, bom dia, uma vaca dessa dá quantos litros de leite? 50 e poucos litros, tira duas vezes? É, nossa, não, três vezes, três vezes? Que monstra, né? Ele é monstra, ó, aqui fica onde a coisa? Oi? Aqui fica onde, Rio Grande do Sul mesmo? É em Colorado, Colorado? Nossa, muito lindo, aqui nós vamos ver mais um, holandês é o que domina, né, parece, só tem gado holandês, só tem gado holandês, vai comendo feno, aí eles recebem um tratamento diferenciado, lá, eles fazem até um corte de cabelo, lá, tá mais bonito, pode ver que as meninas que cuidam do gado, ó, olha o tamanho dessa vaga também, é que é grande, olha o tamanho do peito dela, olha, que coisa absurda, aqui eles recebem um tratamento, ó, ai, ó, essas vaquinhas agora gercem, meu pai já teve dessas vacas, um tempo atrás, pequenininha, e tira muito leite, dá muito leite, como diz o, como diz o, bota muito, né, essa aqui bota muito, boa poedeira, acho que aqui é a Gerson, pode ver que as mulheres que cuidam das vacas, em um ponto de lição, novamente fene o que a gente ребir que não tinha lugar nesse espaço e ela disse Godwin, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo certo. Então, uma vaca dessa dá quanto de leite para mesmo? 42,45 Pequenininha aí Dá muito leite Aqui o pessoal fica vigiando Quando ela vai cagar Literalmente E coleta as fesas Pra não cair Eles ficam correndo aqui pra vigiar Bem interessante Nossa senhora Essa bicha aqui é ignorante também E aí filha Olha só Meu Deus do céu 40 litros de leite Só vai Pega logo Não dá muita merda Vamos dizer assim Aí turma aqui no sul Um monte de kit Um monte de leite né Os meninos Bem bacana Vamos conhecer aqui Olha Muito bonito Olha que lindo Tem um monte de leite Tem um monte de leite Um monte de leite A gente veio na mochila maior também Dá um jeito Tchau Muito obrigada, muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, um ótimo dia. Legenda Adriana Zanotto